Amor Que me importa coração Vai seguir esta canção até ao fim Uma vez, uma voz Um sorriso e um olhar Uma música que vem de algum lugar Amor, um alguém Diz que sim, que o amor gosta de mim O amor não tem razão Que me importa coração Vai seguir esta canção até ao fim Contigo tudo canta música A vida inteira canta música Qualquer maneira a minha música Musa única Amor Qualquer palavra salva música Qualquer motivo vira música E qualquer coisa como a música Musa única Amor Uma vez, uma voz Um sorriso e um olhar Uma música que vem de algum lugar Amor, um alguém Diz que sim, que o amor gosta de mim O amor não tem razão O amor não tem razão O amor não tem razão Que me importa coração Vai seguir esta canção até ao fim Contigo tudo canta música A vida inteira canta música Qualquer maneira a minha música Musa única Amor Qualquer palavra salva música Qualquer motivo vira música E qualquer coisa como a música Musa única Amor Contigo tudo canta música Contigo tudo canta música A vida inteira canta música A vida inteira canta música Qualquer maneira a minha música Musa única Amor Qualquer palavra salva música Qualquer motivo vira música E qualquer coisa como a música 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 Música